Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente, hoje eu vim mostrar nesse vídeo tudo que eu recebi e que eu comprei, que foi bem pouquinho, por esses dias agora, tá? Então, eu vou fazer por ordem, eu vou começar com o que eu comprei. É bem pouquinho. Deixa eu pegar aqui, peraí. Eu tinha separado, mas eu já comprei. Então, eu comprei essas pérolinhas, fui numa loja comprar, eu não lembro o que, mas eu fui e eu tava doida por essas pérolas que vende nas lojinhas, só que o meu frete ia sair bem mais caro do que o pacotinho de pérolas pra colocar em olhinhos. E daí, eu fui numa lojinha comprar alguma coisa que eu não me lembro e eu acabei encontrando as benditas. Então, eu comprei a verde e lá tem de todos os tamanhos. E comprei a azul e a marrom. Eu já até usei ela. Aí, eu comprei também coroinha, que isso daqui nada mais é do que tulipa, tulipa de bijuteria. Olha, quem faz bijuteria sabe o que é. Não comprei muito não, só comprei três pra ver como que fica. Comprei... Comprei guisos, também que eu já usei. E comprei um pingente, que esse daqui, se Deus quiser, vai ser a nossa próxima aulinha, eu acho. Mas vai sim. E daí, semana passada, eu recebi do meu apoiador lá do Mundo das Massinhas, meu parceiro Diego. Ele me enviou uma caixa de massa da Policol, tá? Aqui, eu não sou patrocinada pela Policol, tá? Mas o Diego deixou a gente, quem é o parceiro dele, ele deixou a gente à vontade, tá? Assim, pra escolher esse mês. E eu acabei escolhendo a caixa de massa, até porque também eu estava precisando, tá? É uma massa que eu já uso também, até porque aqui na minha cidade também não encontro outra, tá? Mas eu sou parceira do Diego e não da Policol, tá? Então, quero mandar um beijo, Diego e Bruna, que a nossa parceria dure aí um bom tanto. Lá vocês não encontram somente a Massa Policol, tá? Massa, vocês encontram várias outras coisas para artesanato. Tem corante, tem ferramentas para biscuit. Gente, é uma infinita, uma... Tem muita coisa, muita variedade mesmo, tá bom? Então, todo mundo já sabe que eu sou parceira deles, que eles são meus parceiros. Então, isso não é novidade para ninguém, né? Agora, a novidade que está chegando, que eu amei. Ô, luta, meu Deus do céu! Por que luta? Desde o ano passado, eu fui convidada para dar aula nas lojas de artesanato aqui na minha cidade, em Criciúma. E eu aceitei, né? Só que aí, as lojas que não tinha... Parece que não tinha muito horário, muita gente não queria biscuit, E elas gostam de outras coisas, né? E tudo mais. Embora, graças a Deus, aqui tenha bastante saída de biscuit. Mas, enfim, não queriam. E... E acabou não saindo. Daí, eu e ela, ela e eu, ficamos no namoro. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E... Foi! Tá, que bom que chegou aqui no cantinho da corujita. Tô amando, gente. Tô amando. Aí, conversamos. Ela quem? Eu e Bia. Bia, um beijo. Muito obrigada, tá? Por você me aguentar. Porque ela precisava de uma pessoa, gente, para dar aula. E aí, acabou não dando certo. Daí, Bia, já que não deu certo, vamos fechar essa parceria aqui na corujita, pelo amor de Deus, né? Porque é um produto que eu já uso, gente, desde 2013, né? Desde quando eu oficializei essa profissão, que eu abri página, que eu lancei um nome e tudo mais. Sempre fiz artesanato, mas nunca foi nada como profissão, tá? E sempre usei a Tecbond. Eu sempre achei que fosse a melhor. Aqui na minha cidade, eu não estava encontrando a cola de silicone. Eu até conversei com a Bia e disse assim, Bia, a loja fulana de tal está falando que não tem nem representante e tudo mais. Ela disse, não, Carla, tá tudo certo. Então, eu tava achando que eles estavam tentando empurrar uma outra cola pra mim. Como eu não estava achando, eu acabei usando outra cola e não vai, gente. Não dá, porque você tem que ficar lá segurando, segurando, segurando. E a hora que você solta o lacinho, eu gosto de colar lacinho, eu colo tecido com tecido com cola de silicone. E aí, quando eu soltava, ainda estava mole. Então, isso retarda o nosso trabalho e atrasa, né? Atrasa tudo. E aí, eu, pelo amor de Deus, Bia, vamos fechar isso logo. E ela, tá bom, eu quero fechar. Então, vamos. E aí, chegou semana passada, eu queria postar foto, né, da minha parceira querida, mas ao mesmo tempo eu queria fazer vídeo, né, porque eu acho que merecia um vídeo. Embora não seja um vídeo, é um vídeo de recebidos, mas eu vou falar mais da Tecbond, porque os outros, todo mundo sabe que eu já sou parceira já tem algum tempo. Então, assim, eu não queria foto, eu queria um vídeo pra mostrar, gente, porque eu tô muito feliz. Tô muito feliz. Então, vamos lá. O que eu ganhei? Aqui, da minha parceira. Eu ganhei. Essa eu já usei, a cola número 1, instantânea, cola número 2 e tem a número 3, tá? Então, a número 1 é de baixa viscosidade, que tem um bico super fino, ó, que eu amo esse bico, porque não escorre. Aí, corta ele assim, ó, em diagonal, ó, em diagonal, e aí ele não escorre. Tecbond, Bia, fala pra eles fazerem o bico da 1, na 2 e na 3, vai ficar melhor ainda. Eu já tô pedindo, ó, a número 2 é de média viscosidade, e é a que eu mais uso, e a número 3 de alta viscosidade, tá? Tem algum vídeo meu que eu disse, assim, que a maioria das artesãs, tem algumas artesãs, acho que surgiu da Fabi Rodrigues, Fabi, um beijo. Ela cola lacinho da seguinte forma, ela passa cola branca e depois uma gotinha de Tecbond em cima. Eu fui fazer, mas fui fazer com a 2. E eu sou estabanada. Uma gotinha pra mim não é uma gotinha, são várias. Por isso que eu falei desse bico aqui, dosador, ele, eu acho ele melhor, tá? E aí, espalhava no laço, sabe? Eu lascava duro e manchado. E aí eu falo assim, eu não uso assim, porque eu não gosto e tal. Não é porque eu não gosto, gente, porque eu não tinha descoberto a cola número 3, eu não sabia, né? Então, agora, o que que eu faço? Pra quem é estabanada igual a mim, a gente pega o lacinho, passa cola branca, lógico, extra, tá? E uma gotinha da 3, tá? Até que bom de 3. Não vai escorrer e já cola lá na sua peça. Gente, perfeito! Eu não uso mais outro tipo de cola, quando é lacinho no biscuit, tá? Cola bem mais rápido. E lacinho que é tecido no tecido, eu gosto de usar essa daqui, a de silicone, tá? Então, vamos lá. Vieram. Tudo isso! Ah, que eu amo! Aí, veio... Cola... Veio mais, tá, gente? Mas não vou pegar tudo. Veio cola de silicone. Vou mostrar um pouquinho. Veio fita fixa tudo de espuma. Veio fita crepe. Vou abrir aqui, que eu abri, vi e fechei. E veio também cola universal. Que eu amo também, que eu uso também bastante. E esse daqui que eu tô apaixonada, tá? Que eu pedi pra ela... Bia, coloca um spray dourado aí pra mim, que eu uso bastante. Já usei, tá? E eu vou mostrar onde eu usei. Quem viu a Mérida que eu fiz... Mérida ou Merinda? Eu não assisti o filme, gente. Eu pesquisei, todo lugar que eu pesquisei tá como Mérida. Então, eu vou falar Mérida, tá? Eu ia fazer uma base de MDF. Em cima a base é branca e nas laterais tava o MDF cru. Eu vou até postar depois o passo a passo, que eu acabei tirando a fotinha. E nas laterais do MDF, eu pintei com a tinta spray, tá? Só que aí acabou que a cliente não querendo, naquela base, eu pintei um CD com a tinta spray, tá bom? E coloquei a Mérida aí em cima e ficou super lindo, tá? E aí, como eu ia fazer a base de MDF, eu ia colocar florzinhas. E daí, eu queria uma florzinha mais ou menos no terno, nas cores, né? Então, dourado, ó, a azulzinha tá manchadinha de dourado. E essa florzinha aqui, que é lá da Laço Geral, que é parceiro aqui do canal também. Ela é amarela e daí, o que eu fiz? Elas estavam separadas e de longe, assim, ó, spray nela. Ela fica molinha, gente, não mexe. Bota spray e deixa ela secando, tá? Deixa secando. Que aí, depois que ela secar, ela vai endurecer e volta ao normal. Se mexer nela, ela vai rasgar, tá? E a azul, borrifei de longe, assim, só aquele vaporzinho, tá? E aí, elas ficaram assim, que eu achei linda. Eu acabei não usando na Mérida, mas eu vou usar em outro lugar, tá? E é isso, gente. Novidade aqui. É até que bom onde eu tô olhando, porque tem muita coisa na minha mesa. Eu tô apaixonada de tanta coisa que tem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E quero pedir pra vocês curtirem, compartilhem. E porque compartilhando, me ajuda a divulgar. E quanto mais vocês divulgarem, compartilharem, eu posso vir aqui e fazer a aulinha pra vocês, usando... Usando... Entendeu? Usando tudo. Aqui também, tá? Então, é isso. Porque se também eu não tiver um número certo de pessoas no meu canal, existem parceiros que não ficam com a gente, tá? Não adianta eu divulgar, não adianta nada. Então, eu preciso, pelo amor de Deus, que vocês se inscrevam no botãozinho aí, ó. Inscreva-se, tá? Se inscreva, curte, compartilha, tá? Assim, vocês vão me ajudar, fazer o canal crescer. Quanto mais ele cresce, mais eu trago novidade aqui pra vocês. Sempre falo, gente, eu não sei muito. A Mérida tem 28 centímetros de altura. Fiz ela assim. Nunca tinha feito. Aprendi. E eu não sei muito. Então, o pouco que eu sei, eu trago de coração pra vocês, tá? Eu espero que vocês gostem. E tem um grupo, vou deixar no link aqui embaixo, que vocês podem postar o trabalho de vocês. Podem tirar dúvida comigo, dúvida com quem está lá no grupo. Eu vou ficar super feliz. Eu gosto de interagir com todo mundo. Quem me conhece, sabe, tá? Então, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tá que bom dia, chegou. Tá que bom dia, chegou. Beijo, Bia. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.